Olá, eu me chamo Ana Carolina, sou de Salvador, Bahia, sou aquicultora, sou dona da Coral de Tentação. A Coral de Tentação, ela é uma empresa com foco em cria, recria, reprodução e venda de organismos marinhos, com foco em corais marinhos e o início da jornada tem sido bastante difícil, trabalhar com vida é difícil, 98% do público que está inserido nesse mercado, ele é de homens, eu acredito que talvez eu seja a única mulher aquicultora de corais marinhos a nível do Brasil e me orgulho muito disso, fazer parte do início de uma história, porque acredito que criar é preservar. Bom, esses são alguns tanques de mudas, de filhotes, de bebês, esse é um tanque de matriz, esse também é um tanque de matrizes, é daí que nascem as mudas, aí já é o berçário, aí é um refúgio, um mangue, esse também é um tanque berçário, e aí é o showroom da Coral de Tentação, onde eu disponibilizo as mudas dos meus animais para que o mercado, o consumidor de Salvador possa vir, escolher, bater um papo, com um ambiente agradável, conversar sobre corais e peixes.